Olá galera, meu nome é Lucas Dantes Silva, sou ando do IEPRN Campus Panamirim Nessa videoaula vamos conhecer um pouco a história da bocha, do surgimento da bocha E como ela surgiu, e esta videoaula está sendo produzida por mim e pelo professor Alisson Batista Tá bom galera, isso aí, vamos para o próximo slide Aqui eu vou falar um pouco de mim, do Lucas Dantes Silva, que vocês estão vendo Essa primeira imagem, aí galera, está mostrando eu, eu e minha mãezinha, Maria Luciana Dantes Silva Que foi minha mãe que me acompanhou nesse momento onde eu conduzi a tocha olímpica em 2016 Aqui em Panamirim, no Brasil, quando a tocha veio para o Brasil, foi um momento que eu me emocionei muito Bastante naquele dia, chorei muito, mas chorei de emoção, porque é um momento muito Para muitos é uma coisa simples, né? Porque a minha família, a gente foi muito simples, né? Eu conto isso porque, mas Deus ele sabe de tudo, né? E aí, né? Pela misericórdia de Deus, eu fui conduzir essa tocha, né? Olímpica, né? Conduzi ela E está aí minha mãe, me conduzindo, né? Aí está o meu amigo, o Itauã, que foi meu amigo durante Que é o meu amigo até hoje, né? Quatro anos, né? Que a gente ficou junto, né? Jogando bocha junto E graças a Deus estamos juntos, né? E vamos passar para o próximo milagre Nessa videoaula, galera, vamos conhecer a história da bocha, né? O surgimento, como eu já falei As regras básicas, as categorias e algumas curiosidades da bocha em si Galera, a história da bocha, para muitos entenderem A história da bocha começou, para todo mundo conhecer, foi na Turquia, né? Em 7 mil anos Antes de Cristo, aonde a Turquia, ela começou a fazer pinturas E através dessas pinturas, eles mostraram, né? É um jogo, né? Com esferas de pedra, sendo jogados em terrenos acidentados Aí que começou a bocha na Turquia Aí depois, né? Depois, né? Aí veio, né? Um escritor, né? Chamado Hipócrates Que fez um documento, fez um documento falando sobre a bocha A história da bocha, né? Que está aí na foto Hipócrates, ele foi muito, foi muito específico quando ele falou da bocha Que ele falou que a bocha incluía tanto os idosos como as pessoas jovens E parem para pensar que a bocha não teve só essa história não Teve várias, com essa evolução, né? Nessa história que a gente está conhecendo agora A gente vai, no decorrer desse vídeo, nós vamos conhecer várias coisas Vamos falar um pouco da história como a gente está falando Que a bocha e os humanos, galera, desculpa Adotaram as primeiras bochas que surgiram foi através dos humanos Que surgiram, as primeiras bolas que surgiram foi as bolas de madeira Que eles adotaram e, como era, naquele tempo não tinha regras Eles jogavam só para conhecer mesmo, só para ter uma noção Mas naquele tempo não tinha regras, né? E, e aí dá para vocês conhecerem um pouco, né? Falando aqui, falando um pouco da história do escritor E de chatar o ruim na Turquia, beleza? Vamos passar para o próximo slide? E aí, pessoal, vocês podem ver que a bocha, ela, com avanço, né? Ela começou a ser praticada em lugares praticamente abertos, né? Por conta do que as pessoas, elas ficaram fascinadas Porque era um esporte que estava começando a surgir agora, né? Nesse momento aí, em 7 mil anos antes de Cristo E começou a ser praticado em praças, né? Em castelos, em lugares onde as pessoas vinham ver E as pessoas, às vezes, paravam para ver o jogo, né? Para ver as pessoas jogando, beleza? Vamos passar para o próximo slide? E aí, né? Vocês podem ver, em 1299, né? Foi o primeiro clube de bocha para, na história, em São Remington São Remington, na Inglaterra, né? Que foi... A bocha surgiu, ela teve tanto sucesso, né? Tanto evolução, que foi criado um clube na Inglaterra, né? Que onde as pessoas iam conhecer esse esporte, nesse clube Iam praticar, e aí começaram a surgir as competições, né? E a... beleza? E aí, vocês podem ver Que esse esporte, ele tinha... Ele havia surgido, mas Depois que a evolução, ele veio Ele explodiu, na realidade Ele explodiu No conhecimento E as pessoas começaram... Começaram a... Até a... A ficar... Embazacadas Com tanto... É... Por conhecer esse esporte, então... Bom, então... Legal Para praticar Beleza? Vamos passar para o próximo slide Beleza? Bem, galera Dando continuidade a nossa videoaula de bocha Vamos... Vamos falar Nessa segunda parte Na parte 2 Da chegada na bocha No Brasil No mundo Beleza? Olha Vamos lá A bocha chegou na América do Sul Com a imigração italiana No final do século XIX Início do século XX Beleza? Vamos passar E aí Vocês podem ver Que tem a foto da bandeira do Brasil A bandeira Né? Da Argentina E dos imigrantes italianos Beleza? Passo para o próximo slide Ó A bocha Minha gente Chegou no Brasil Com uma manifestação Com uma manifestação de lazer Resumidamente A bocha Chegou no Brasil Para... É como fosse um passatempo Porque as pessoas Vocês podem ver Que tem aí Uma mulher Né? Uma mulher Vou focar bem nessa Essa imagem aí Ó Que tem uma mulher Jogando a bocha Né? E as pessoas Visualizando Porque é uma praça Pública E quando ela Quando a bocha Era jogada em praças Assim Tinha uma certa As pessoas Tinha uma certa Visibilidade E... E ocasionava Né? Que as pessoas Haviam De conhecer melhor Ver a parte Mais De pertinho E aí Nessa 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 Nessas Nessas fotos Antigas Vocês podem ver Que É Esse Esporte Contribuiu Contribuiu Tanto Que foi como Uma manifestação de lazer Que contribuía Né? Para Matar a saudade Dos imigrantes Italianos Da sua terra natal Beleza? Vamos passar Para o próximo slide E E o professor Me passa O Segundo tópico Aí Vocês podem ver Galera Desculpa Que Esse Esporte Ele foi Disseminando Disseminando Desculpa A palavra E Foi passando A ser praticado Em Pás Olha aí Essa Primeira 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 Imagem Vocês podem ver Que ela Começou A bosta Começou a ser Ele foi Disseminando Onde é E a passação Vai ser Praticado Em praças Em Empresas Né? Que foi aqui Nessa segunda Imagem Que eu vou Estou mostrando Aqui para vocês Na videoaula É uma foto De empresa E um clube Né? Porque o esporte Né? É como a gente Falou no início Foi Foi criado O primeiro clube Foi criado No começo Da aula A gente falou Que o primeiro clube Né? Foi criado Na Inglaterra E com essa Disseminação Do esporte Começou a ser praticado Em empresas Né? Passos Empresas E clubes Beleza? Olha aí Vocês podem ver Que com a evolução Do esporte Digamos assim Foi feita Uma inclusão Das pessoas Com deficiência Porque Nesse período Né? Eu acho Que não tinha Né? Ainda não tinha Para as pessoas Com deficiência Foi depois Com muito tempo Depois que foi Criado Né? A bocha Para os Deficientes Né? Que a gente Chama de Bocha Adaptada Tá certo? E aí Vocês podem ver Duas Duas Dois cadeirantes Dois deficientes Ambos estão Com o Com o Uniforme do Brasil E jogando O Porsche Né? Que é ali Tem a bola Tem a bola Aula Né? Tem os Eles jogando E cada um Fazendo o seu jogo Né? De uma De uma maneira Simples Né? E cada um No seu boxe E saindo Do decorrer Da aula A gente vai falar Mais especificamente Sobre Mais Profundar Mais Isso aí Então beleza? Vamos passar Para o próximo Live Muito bem Galera Dando continuidade A nossa Video aula Vamos agora Para o terceiro Tópico Para o tópico 3 Ok? Vamos falar Das Régnas Básicas Né? Da Bocha Panolica Ok? Vamos lá Vem comigo Galera É o seguinte Vocês estão vendo Que aí tem Aí tem Seis bolas Né? E tem a bola Aula Essas bolas Azuis Seis bolas Essas seis bolas Azuis E as seis bolas Vermelhas São as cores Oficiais Da bocha Panolica Ou seja Dentro da bocha Você não pode Jogar com outra Cota Tem que ser com essas cores Oficiais E a bola Alvo Que é a bola Blanca Ok? E aí Vocês podem Ver que o objetivo Maior Do jogo É aproximar As bolas As suas bolas Da bola Blanca Ok? Vamos Passar Para o próximo Islante E aí Galera Vocês podem ver Que aí temos Fez Cadeirantes Deficientes Cada um No seu box A regra É clara Ninguém Pode Invadir O box Do outro Porque senão É penalizado Não Fica sem jogar Tá certo? E cada um Tem direito A mover Sua cadeira Dentro do box No seu box Tá certo? E aí Vocês podem notar Que aí E aí Não tem auxiliares Que eu acho Que aí Já é Na parte De categorias Mas Mas essa parte Não vou Não vou explicar Agora que não Estamos falando Dessa parte Ok? Estamos Vamos focar Mais aqui Na parte Nas partes De regras Ok? Valeu Vamos passar Para o próximo Isaac E aí Galera Vocês podem ver Que 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 tem Inclusão Das pessoas Que Tem pessoas Que jogam Com as mãos E tem pessoas Que jogam Com os pés Por exemplo Esse meu amigo Que eu não vou citar O nome dele Ele Ele tem Uma Ele tem Uma limitação Nos braços E nas mãos Então No jogo É permitido Que O jogador Ele Ele joga Com os pés Se ele Se sentir Confortável Ele pode Jogar Com os pés Ok? Então No jogo Mesmo É Inclusão Você pode jogar Da maneira Que você Se sentir Confortável Ok? E vamos Passar Para o próximo Slide Galera Estão vendo Aí a medição É Uma parte Que é feita No final Do jogo Onde o juiz O juiz Ele quando Termina as bolas Ele vai medir A Com a bola Chega mais Mais próximo Da bola E o juiz Ele faz Essa medição Todo jogo Quando termina o jogo Ele faz Ele chama os acretas Os acretas Vão Para a quadra E o juiz Mostra A bola azul Está perto Da bola Da bola Branca Então Essa bola Ela já está Pontuando Então No caso Aí Pelo que eu estou Vendo É dois É um azul No caso Contando para Que está Mais longe E essa aqui Que está Mais 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 próxima Ok? Vamos passar Para o próximo Live E aí galera Vocês vão ver O jogo De mocha Paranâmica E eu vou estar Dando Umas É Aprofundando Mais A explicação Das Regra Do jogo Ok? Vamos A excepção Do vídeo Bem galera Vocês Estão vendo O professor Pausa Pode pausar Quando ele Quando ele Jogou A bola dele Ele tentou Jogar A bola Branca A bola dele No caso Foi Azul É Perto Da bola Branca Mas Eu Como ele Já conseguiu Ele já Pontuou Mas como Essa aqui Está Bloqueando Então Ele vai Tentar Na outra Jogada Ele vai Tentar Tirar Essa Bola Que está No meio Para pontuar Mais Entendeu? Porque o Objetivo Do jogo É Você Aproximar E você Tirar A bola Do adversário Ok? Então Pode Pode Na exerção Do vídeo Do professor Poder O Replay Que Quando Ele está Percebendo Vocês Vão Ver No replay Ele jogou A bola Azul E a Bola Azul Vai Vai Ele não Conseguiu Obter A chance De jogar Aproximar A bola Dele Da Bola Branca Então Ele vai Ele vai Tentar Tirar A bola Do adversário Ok? É basicamente Isso E aí A gente Fecha Essa parte Das Regras Ok? Essa parte Aqui Já estamos Fechando Essa parte Vamos agora Para o Tópico 4 Ok? Valeu Muito bem Galera É Dando Continuidado A nossa Videoaula De Bocha Panoímpica Hoje Vamos ao Quarto Tópico Da nossa Videoaula Que está Sendo Muito Maravilhosa Espero Que vocês Estejam Gostando E Nesse Quarto Tópico Vamos Falar Das Categorias E Vocês Me perguntam Lucas O que São Categorias Pronto Resumidamente BC Quando vocês Verem B É de Bocha Que vem do nome Bocha E C De classes Que as categorias Elas são Divididas em classes Classe BC1 E classe BC2 E BC3 E BC4 Ok Vamos lá E começando Pela BC BC1 Vocês Podem ver Que tem Dois Temos Dois Temos Dois Cadeantes Né E Dois Assistentes Dois Auxiliares Por que Essa Categoria É Para as Pessoas Que tem Complementimento Motor E que Precisam De um Auxiliar Para pegar Para pegar A bola E entregar Para o Acreta E direcionar A cadeira Para a esquerda E para a direita Ok Então Aí Vocês Vejam Que Também Esse Só dando Uma Explicamento Para vocês Esses Auxiliares Eles não Podem Estar Durante O jogo Falando Como é Que está O jogo Para o Atleta Certo O Atleta Que tem Que ter Noção De como Está A partida E ele Vai dizer Move A cadeira Para a esquerda Para a direita Entendeu E assim Vai De acordo Com a Dinâmica Do jogo Ok E a VC2 É aquela Categoria Que apresenta Menos É Que tem Aqueles Aqueles que Apresentam Menos Complementamento Motor Que é isso Que consegue Movimentar a Cadeira Para um lado E para o outro Que consegue Direcionar Jogar Arremessar A bola Né E não Precisam De auxiliar Para Estar Na quadra Com esses Acreditas Ok Vocês Vejam O que tem Aí Temos Dois Cadeirantes E os Dois Estão De uma certa forma Jogando Né E eles Não Estão Tendo Auxiliar Na Quadra Eles Estão Fazendo O jogo Né Movendo Eles 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 Pegam Na Bola Eles Tão Uma 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 Mobilidade Melhor Para pegar Na bola Então Esses Acreditas Eles Conseguem mover a Cadeira Direcionar E não Precisa De Auxiliares Ok Passando Para o próximo Ilai E ABC Lucas E ABC3 E E Aí Lucas Vocês Vejam Eu Vou Focar Mais Nessa Parte Nessa Parte Aqui Eu Acho Que É Necessário Praticamente É Vocês Vejam Que Aí A 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 E Essa E Essa BC3 É Para Aquelas Que Não Conseguem Nem Pegar Na Bola E Nem É Nem Jogar E Nem Arremessar A Bola Então Permitido É Duas Coisas Na Quadra Auxiliar E A Calha Que A Gente Não Chama Nessa Categoria BC3 Quando O Essas Duas Estão Com A Calha A 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 De Calheiros Ok Calheiros São As Pessoas Que Direcionam A Calha Para O O Atlântico Quer Que Que A Bola Vá Se A Bola For Para Direita O Atlântico Pede Para O Seu Calheiro Ou Se Para Se Auxiliar E Ele Direciona A Bola Ele Direciona A E Esse Auxiliar Tem Direito De Preparar A Bola Para E Coloca Na Calha O Atlântico Fazer O Arremesso Né No Jogo Mas Esse Calheiro Ele Não Pode Observar O Jogo Do Atlântico Ele Só Pode Seguir Os Comandos Que Ele Receber Do Atlântico Ok De Quem Está Jogando Ok E a BC4 É Destinada A categoria BC4 Desculpa Desculpa Gente Eu vou dar uma Ajeitada Aqui na minha Postura Continuando A BC4 Ela É a que tem É a que tem Mais comprometimento Do motor Que tem outras Deficiências Então Essa BC4 Ela Ela Não Permite Que Tenha Auxiliar Na Quadra E Resumidamente O Atleta BC4 Ele Tem Direito A Usar Um Sexto Para Colocar As Bolas Dentro E E Esse Atleta No 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 Resumo Fala De Cada Categoria E Espero E Essa Parte A Gente Fecha E Vamos Agora Para O Quinto Tópico Da Nossa Video Aula Quem Galera Dando Continuidade A Nossa Video Aula Vamos Falar Vamos Falar Das Curiosidades Da Bocha Eu Achei Muito Interessante Esse Fato De Curiosidades Porque Você Pode Fazer Uma Coisa Que Vocês Vão Gostar Muito É Que Vocês Podem Fazer O Seu Jogo De Bocha Com Materiais Simples Que Você Tem Em Casa As Vezes Você Pode dizer Lucas Essas Bolas De Bocha Muito Cara É Muito Difícil De Comprar E Aqui Nessa 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 Que Vocês Vão Ver Nessa Nessa Parte Da Video Aula Vocês Vão Ver Que Que Vão Vocês Vão Ter A Prontunidade De Ver Como Vão Fazer A Construção Das Bolas E Vão Aprender A Fazer Então Vem Comigo É Galera Seguinte É Aí Nessa Nesse Vídeo Desculpa Que Eu Perdi Um Poco Na Explicação É Nesse Vídeo Aí Que Depois Vocês Vão Ver Tem A Explicação De Como Vai Ser Feito Mas Vou Explicar O Que Vai Ser Dito Nessa 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 Parte Da Video Ó É Bem Vocês Estão Vendo Que Aí O Homem Está Com Duas Meias Eu Acho Que Com Uma Meia Na Realidade Uma Meia E Aí Você Pega Duas Meias Duas Meias Velhas Que Você Tem Casa Aquelas Meias Que Você Não Usa Mais Que Você Acho Que Não Tem Mais Aí Você Vai Montando É Você Vai Usar Dois Materiais Meia E Areia Que São Basicamente Materiais Simples Que Você Tem Casa Você Pode Dizer Não Lucas Eu Vou Fazer Com Areia Areia Normal Que Uma Boa Você Pega Uma Meia Uma Meia De Qualquer Cor E Enche De Areia E Lembra De Dar Uma Balançada Na Meia Para Sempre Areia E Por Centro Da Meia Quando A Meia Termina De Encher Aí Você Dá Aquela Volta Aquela Volta Bem Básica Na Meia De Fechar Aquele Buraquinho Aí Você Faz Uma Bola Você Faz Uma Bola Enche Você Faz Uma Bola Tá Feito Aí Com a Outra Meia Você Faz O Processo Aí Se Você Quiser Não Como Você Falou Tem Seis Bolas Azuis Seis Bolas Vermelhas Se Você Não Tiver As Bolas Você Pode Fazer Com As Meias Você Pega Seis Meias Azuis Seis Meias Vermelhas E Faz O Procedimento Não Tem Por Onde É Coisa Simples Rápida E Você Pode Se Diver Com Se Amigos Né Vamos Passar Para O Próximo Islate É Galera E Aí O Material Da Calha O Material Da Senhora Calha Que Eu Falei Na Aula Que Eu Falei Num Dos Tópicos Da Nossa Video Aula De Bocha Né Deixa Eu Dar Uma Ajeitada Aqui Desculpa Com Licença Bem Dando Continuidade É Vocês Estão Vendo Que Essa Moça Ela Está Com Ela Está Com Ela Está Com Dois Cabos De Vassoura Dois Eu acho Dois Cabos Dois Cabos De Vassoura Esses São Os Materiais Para Fazer A Calha Os Materiais São Dois Cabos De Vassoura Aqueles Palitos De Dentro Para Infósforo Para Você Vender A Calha Tá Bom E Aqueles E Aquela Fita Adesiva Tá Bom Para Colar A Calha Quando Você Construir Agora Lembrando Que Você Tem Que Ter Um Auxilio Do Pai Ou Da Mãe De Uma Pessoa Que Tenha Condições De Fazer Esse Procedimento Então Se Você Ter Criança É Bom Que Quando Você For Fazer Ou Até Menos Para Pessoa Deficiência É Sempre Vamos Fazer A Calha Com Auxiliar Tá Certo Para Não Não Houver Risco De Machucar E Nem Houver Perigo De Assim De Machucar Criança Ou Quem Estiver Perto De Você Tá Certo Então Tome Sempre Cuidado Né Quando For Montar Sempre Usar Os Materiais Certo Os Dois Cabos De Vassouros Para Limpos De Fosco Para Dente Fita Adesiva Papel Para Sim Para Bola Rolada Dentro Da Calha Que Não Esqueça Do Papel Tá Bom E Aí Né Aí A Fita Adesiva E A Meia Para Fazer A Bola A Bola Da Bocha Entendeu Tá Certo E Aí Tem Um Vídeo Esses Dois Explicações Que Eu disse Para Vocês Aqui Nas Curiosidades Vocês Vão Ver Que Esses Dois Vídeos Vão Ficar Disponíveis Assistirem Assistirem No Final Da Aula E Aí Vocês Vão Entender Basicamente O Que Eu Falei Aqui Se Não Ficou Muito Claro Vocês Vão Aver O Vídeo E Vão Entender O Que Eu Estou Falando Tá Certo Vamos Passar Para A Próximo Unidade E Aí Chegamos A Parte Final Oh Meu Deus Que Chato Da Nossa Video Aula Espero Que Vocês Tenham Gostado Foi Um Conteudo Muito Gratificante Para Mim Porque Assim Falo Com Muita Emoção Na Realidade Porque Eu Estou Voltando Nos Tempos Que Eu Praticava Bocha Pratico Quatro Anos Da Minha Vida E Foi Um Modelo Lindo Que Eu Tive A Com A De Fazer Eu E Meu Professor Alice Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Minha Video Aula Que Foi Produzida Eu Como Professor Aqui E Deixa Aquele Like Para Fortalecer O Canal Deixa Aquele Like Ative Notificações Para Você Não Para Você Ficar Dentro Dos Vídeos E Aí Também Tem Minhas Sociais Galera Me Sigam Pelo Amor De Deus Aí Tem O Meu Instagram Tá Certo Lucas Lucas Dantas Aí Ó Tá Certo Ponto Dantas Tá Certo E Tem O Meu Canal No Youtube Que Vocês Vão No Youtube E Coloco Lucas Vídeos Que Aí Vocês Vão Ter Os Meus Vídeos Lá Eu posto Sempre Vídeos Com A Gaita Né Vídeos Com Contando Um Pouco Da Palavra De Deus Pregando A Palavra De Deus Para Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até Uma Posta Se Vocês Quiserem Valeu Fui Valeu Galera